O Campeonato Novalimense de Futebol Amador da 1ª Divisão chegou ao seu final. Considerado por muitos o mais disputado dos últimos anos, a competição foi vencida pelo Santa Cruz, time do bairro Cruzeiro, que bateu na final a tradicional equipe do Retiro. Gol do Santa Cruz! Pelo terceiro ano consecutivo, a TV Banqueta transmitiu ao vivo um jogo por rodada. E neste ano, a emissora traz mais uma novidade para os amantes do futebol da cidade, a seleção do Campeonato Amador da TV Banqueta. A equipe de esportes, formada por Fred Sartre, Roger Luiz, Rodrigo Ferreira e Gabriel Nogueira, elegeu os melhores do campeonato. Conheça os nomes. Goleiro, Juninho do Santa Cruz, o menos vazado da competição. Lateral direito, Lobão do Cosmos. Zagueiros, Fabrício Soares do Retiro e Tungão do Santa Cruz. E fechando a zaga, o lateral esquerdo, Rafael Eugênio do Retiro. Os destaques do meio de campo foram Volantes, Macalé do Santa Cruz e Cacado do Cruzeiro. Também os meias, Gugu do Santa Cruz e Joãozinho do Morro Velho. Já o ataque da seleção é todo do Cruzeiro de Honório Bicalho. Rafael Júnior, o artilheiro da competição com 15 gols e Alanzinho foram os grandes destaques. Além desses nomes, Serjão do Santa Cruz foi eleito o melhor treinador. A revelação do campeonato foi Chocolate do Santa Cruz. E o melhor dirigente é Carlos, também do Santa Cruz. E para fechar a seleção dos melhores da competição, eleitos pela TV Banqueta, Felipe Lima, da Federação Mineira de Futebol, foi o melhor árbitro do Campeonato Novalimense de Futebol Amador 2017.